Na condição de secretário de comunicação aqui da Câmara Federal, tenho a honra de receber aqui o nosso senador Davi Alcolumne, que foi nosso colega aqui na Câmara, hoje está no Senado, nos representando a todos e defendeu os interesses do povo brasileiro. De forma muito especial, aqui também recebendo o presidente da Câmara Municipal da cidade de Macapá, o Acácio, nosso presidente, que veio, inclusive hoje já, saber do andamento da tramitação do processo da rádio legislativa. Nós aqui na Câmara estamos fazendo um trabalho muito forte no sentido de fazer a expansão da rede legislativa de rádio e TV. E nesse aspecto entendemos que é muito importante termos uma TV e uma rádio lá no Legislativo Municipal. E com essa rede nós queremos dar, afinal de tudo, transparência do processo legislativo, é a oportunidade que o vereador vai ter e o deputado, o senador, de apresentar a sua produção legislativa e, o mais importante, com essa ampla rede interligando Câmara, Senado, Assembleia, Câmaras Municipais, nós vamos estar, afinal de tudo, apresentando a sociedade aquilo que nós entendemos que é fundamental, que é a democratização da informação. Com isso eu quero já cumprimentar o presidente, dizer a todos de Macapá que muito em breve, creio que ainda nesse semestre, nós teremos aí a Rádio 266, já tem um canal estabelecido com a competente e dirigente aqui, reivindicação do presidente Acácio e com o apoio do senador. Vamos ter já a nossa Rádio FM interligada com a Câmara Federal, com o Senado, para poder divulgar as ações legislativas do município. E quero aqui registrar que ainda nesse semestre é possível nós inaugurarmos a Rádio FM do Legislativo Municipal da cidade de Macapá. E aí Obrigado.